Tem gente que gosta de ver os alto-falantes do carro assim, vibrando. É o famoso pancadão. Só que a prática tem representado mesmo é uma pancada no bolso. A lei municipal proibindo o som alto em automóveis existe desde agosto do ano passado e em quase todos os fins de semana a guarda ainda encontra infratores. 30 casos já se enquadraram na lei do pancadão. Este aqui é o decibelímetro, um aparelho usado para medir a pressão sonora. Mas de acordo com a lei municipal do pancadão, ele não é mais necessário para determinar uma infração. Basta o som do veículo estar incomodando alguém. Godoy é uma lei bem rígida, né? Sim, com certeza. É uma lei bem rígida, né? É a lei 5091. 31 de 8 de 2017 ela começou a valer aqui no município de Rio Claro. O som alto é um grande transtorno para quem denuncia. Mas a situação é bem mais complicada para quem é pego infringindo a lei. Além do veículo ser apreendido, o motorista precisa pagar uma multa no valor de 3.280 reais. E a punição não para por aí. A infração ainda é considerada grave pelo Código de Trânsito Brasileiro. Mais cinco pontos na carteira e multa de 195,23 reais. E tudo isso não é o suficiente para assustar certas pessoas, que toram o som nas principais vias da cidade. São elas aí, Rua 14, Avenida Presidente Kennedy, Autoposto Churunga ali no meio das ações da 14 com a 14, 14 com a 40, por toda a cidade. Mas há aqueles que já entenderam o recado. O som do carro deve ser ouvido só por quem está lá dentro. Sim, tem diminuído bastante. O pessoal está andando durante o dia ou mesmo à noite. Você já vê que deu uma diferença muito boa quanto ao veículo com som alto. Então, vamos lá.